Olá pessoal, hoje eu vou montar esse PC Gamer e vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer a instalação de cada componente dele. O gabinete é o Orbital Snow da LikeTech, placa-mãe Asus TUF Gaming B550M Plus Hi-Fi, processador Ryzen 7 5700G, cooler Cylon 4F da Aerocool, placa de vídeo RTX 3060 Ti Aorus Elite, dois pentes de memória de 8GB 3200MHz de Force Delta, um SSD SX8100 de 1TB da XPG, fonte Kyber de 850W Superframe XPG, um kit de fãs R12 Pro da Aigo e a controladora APC1 da Aigo. Para iniciar a montagem, eu vou começar instalando todos os componentes aqui na placa-mãe, começando aqui pelo processador. Para instalar o processador, é só puxar essa alavanca do soquete para o lado e levantar ela. Aqui no soquete do processador tem uma setinha que indica o lado da instalação. No processador também tem uma setinha indicando o lado, então é só colocar a setinha do processador na mesma reta da setinha do soquete e encaixar o processador bem certinho aqui em cima do soquete. O processador já está encaixado no lugar e agora é só fechar essa travinha do soquete, encaixar aqui do lado. Agora eu vou remover esses dois suportes da placa-mãe para encaixar o suporte desse cooler Cylon 4F. Já tirei aqui os dois suportes. Tem que tirar esse suporte da parte de baixo também. Agora eu vou instalar esse suporte que veio junto com o cooler. Aqui é só levantar a placa-mãe, colocar aqui o suporte e encaixar essas quatro pecinhas de metal aqui na furação da placa-mãe. Agora eu vou instalar o suporte aqui no cooler do processador. Para instalar o suporte tem que retirar aqui a fan. O suporte ele é instalado nessa posição, aqui na parte de baixo do cooler. Agora é só fixar com esse parafuso que vem junto no kit. Os dois suportes já estão instalados aqui no lugar. Agora é só arrancar esse adesivo antes de fazer a instalação do cooler. E colocar a pasta térmica aqui no processador. Eu vou usar a pasta térmica Baraf S da Aerocool. Colocar um pouco de pasta térmica aqui no centro do processador. E espalhar com essa espátula. Espalhei a pasta térmica em cima de todo o processador. Deixei uma camada bem fina de pasta térmica. Agora é só encaixar o cooler aqui no lugar. Aqui tem que parafusar em X. Para o cooler aqui alinhar certinho em cima do processador. Então eu vou apertar um pouco esse parafuso. Depois eu vou apertar um pouco esse parafuso aqui de trás. Depois eu vou apertar um pouco esse. E por último aquele outro parafuso ali da parte de trás. E depois eu vou repetindo esse processo até o parafuso aqui parar de girar. Já apertei todos os parafusos. Eles não giram mais. Antes de encaixar a fan do cooler aqui no lugar. Eu já vou instalar as memórias. Se for instalar apenas um pente de memória. Daí usa esse último slot. Eu vou instalar dois pente. Então eu vou usar o slot 2 e o slot 4. Para instalar as memórias é só abrir aqui essa travinha do slot. As memórias elas vão ser instaladas nessa posição. É só olhar aqui esse cortezinho da memória. E encaixar nesse pininho aqui do slot. Aqui é só forçar a memória para baixo até se fechar essa travinha. Já encaixou esse lado. Agora eu vou encaixar esse outro lado. Agora é só apertar esse lado. Fez o barulhinho. E apertar esse lado até fechar a travinha. Já está instalado os dois pentes de memória. Agora eu já vou instalar a fan do cooler do processador. Só deslizar aqui até na parte de baixo. E fechar as duas travinhas. O cooler do processador tem esse cabinho PWM. Para fazer a fan girar. É só ligar no conector CPU fan da placa mãe. E tem também esse cabinho ARGB. Para controlar os efeitos. É só ligar nesse conector de dois pinos do cooler. E o conector ARGB. É só ligar nesse conector ARGB de três pinos cinco volts da placa mãe. Então já está instalado aqui o cooler do processador. E agora eu vou instalar o meu SSD do modelo M2. Esse SSD eu coloquei um dissipador ARGB. Que foi comprado separado. Por isso que tem esse cabo ARGB. Saindo aqui da parte de cima do dissipador. Os SSD que já vem com ARGB de fábrica não tem esse cabo. Eu vou instalar o SSD nesse slot M2 da placa mãe. Esse slot M2 da placa mãe já está certinho com o parafuso alongador. Aqui no lugar para parafusar o SSD. Então eu só vou encaixar ele aqui no slot M2. Ele é encaixado nessa posição. Com a parte de trás um pouquinho mais alta. Agora é só baixar aqui a parte de trás. E parafusar essa parte do SSD. O SSD já está instalado aqui no lugar. Agora eu vou instalar a placa mãe aqui dentro do gabinete. Ele já tem dois parafusos alongador aqui na parte de cima. Dois parafusos alongador aqui na parte do meio. E dois parafusos alongador aqui na parte de baixo. Falta um parafuso alongador aqui nessa furação. E outro aqui nessa outra furação. Junto com o gabinete vem esse pacotinho com todos os parafusos. E esses são os dois parafusos alongadores. Que tem que parafusar aqui nessas duas furações. Já vou encaixar eles aqui no lugar. Aqui eu tenho esse modelo de chave. Para conseguir apertar ali os parafusos alongadores. Com uma chave Philips. Então só vou encaixar ela aqui no parafuso. E apertar aqui com a chave. Já vou encaixar também o espelho da placa mãe no lugar. Ele vai nesse espaço aqui na parte de trás do gabinete. E ele vai ser encaixado nessa posição. Só encaixar ele aqui pela parte de dentro. Encaixa primeiro aqui a parte de baixo. E agora é só forçar ele aqui para fora para encaixar. O espelho já ficou bem encaixado aqui no lugar. Agora é só encaixar a placa mãe aqui dentro do gabinete. Encaixar ela bem certinho aqui no espelho. E alinhar certinho aqui todas as furações dos parafusos. E agora é só fixar a placa mãe no lugar. Com esses parafusinhos pequenos. Vou colocar primeiro esse parafuso aqui da parte do meio. Eu não vou apertar tudo esse parafuso aqui ainda. Primeiro eu vou colocar todos os outros parafusos aqui na placa mãe. Para depois apertar eles. Já apertei aqui todos os parafusos da placa mãe. E agora eu vou instalar todos os cabos do gabinete nela. Tem esses conectores do painel frontal. Eles vão nesse conector F-panel. Eu vou deixar o diagrama aí na tela. Nos quatro pinos da parte de cima vai o Power LED+, Power LED- e o Power SW. E nesses pinos aqui da parte de baixo vai o HD LED. E nos gabinete que tem o botão de reset. O conector do botão de reset vai nesses dois pinos. Daí fica sobrando esse último pino do conector. No gabinete também tem esse cabo do USB 2.0. Ele pode ser conectado em qualquer um desses dois conectores. É só olhar o lado do conector que tem esse furinho tampado. E encaixar virado para esse lado que está faltando um pino. Tem o HD áudio. Nesse daqui é o segundo furo que está tampado. Ele vai nesse conector AAFP. E também está faltando um pino ali na parte de cima. Só olhar certinho aqui o lado antes de encaixar. Aqui no gabinete também tem esse conector USB 3.0. Ele vai nesse modelo de conector USB. Tem esse detalhe. Aquele detalhe ele vai encaixar certinho nesse corte aqui do conector. Agora eu já vou encaixar a placa de vídeo aqui no lugar. Já vou retirar essa tampinha aqui da parte de trás do gabinete. Agora eu vou remover esses dois slots aqui do gabinete. Esses slots aqui eles não são parafusados. Eles são soldados aqui no gabinete. Então eu vou ter que quebrar eles. É só empurrar eles aqui para dentro. Empurrar aqui os dois slots para dentro. E mexer eles aqui para baixo e para cima. Até eles quebrar. Já quebrou um. E já quebrou aqui o outro também. Tem que abrir também essa travinha aqui do slot PCI da placa mãe. É só apertar ela aqui para trás que ela já vai abrir. E agora é só encaixar a placa de vídeo aqui dentro do gabinete. Vou encaixar ela aqui um pouco de lado. Encaixar ela aqui no slot PCI. Só apertar ela aqui agora para baixo. E agora eu vou fixar ela com dois parafusos aqui nessas duas frações. E agora é só encaixar essa tampinha aqui no lugar novamente. Coloquei também um apoio de borracha para apoiar aqui a placa de vídeo. Para ela não entortar aqui com o peso. Agora eu vou instalar a fonte. Ela vai com o fã virado para baixo. E é só encaixar ela nessa posição aqui na parte de baixo. Fixar ela com os quatro parafusos aqui na parte de trás. A fonte já está instalada aqui no lugar certinho. E agora é só ligar todos os cabos dela no lugar. Vão esses dois conectores da fonte ligados aqui na placa mãe. Esse conector de 24 pinos vai nesse conector de 24 pinos da placa mãe. E esse de 8 pinos vai nesse de 8 pinos da placa mãe. Que fica aqui próximo ao processador. Na minha placa de vídeo vai esses dois conectores que marca aqui PCI. E eu puxei o cabo da fonte aqui por essa furação da parte de baixo do gabinete. A minha placa de vídeo ela tem um conector de 8 pinos. E um conector de 6 pinos. Então eu vou juntar esse conector que é de 6 mais 2 pinos. E instalar ali no conector de 8 pinos da placa de vídeo. E vou pegar apenas 6 pinos desse outro conector. E ligar ali no conector de 6 pinos da placa de vídeo. Agora eu vou instalar uma fã aqui na parte de trás do gabinete. Já vou jogar os cabos dela lá para a parte de trás aqui pela parte de cima. E vou encaixar a fã aqui na parte de trás nessa posição. E fixar com quatro parafusos aqui pela parte de trás. Já fixei a fã com os quatro parafusos aqui na parte de trás. E agora falta instalar as últimas duas fãs aqui na parte de cima. Eu vou instalar elas nessa posição. Passar os cabos dela ali para a parte de trás. Já coloquei as duas fãs aqui da parte de cima. E fixei com todos os parafusos. Para ligar aqui todos os cabos das fãs e também do cooler do processador. Eu vou usar essa controladora da Aiko. Ela tem seis conectores ARGB e seis conectores PWM. Aqui nesse lado da controladora tem um conector de alimentação dela. E é só ligar aqui um cabo SATA da fonte. Aqui nesse conector PWM branco da controladora. Eu vou ligar esse conector PWM do cooler do processador. Então aqui na controladora eu liguei o cabo PWM do cooler do processador. E também o cabo ARGB dele. E liguei os cabos PWM e os cabos ARGB. De todas as fãs aqui na controladora. E liguei também o cabo PWM da controladora. No conector CPU fan da placa mãe. Para controlar a velocidade por ela. E o cabo ARGB dela. Eu também vou ligar no conector ARGB da placa mãe. Para controlar os efeitos por ela. Aqui nesse meu gabinete também tem esses três conectores moleques. Que são das três fãs ali da parte da frente dele. Eles já estão conectados um no outro. E tem essa ponta aqui para ligar um cabo moleques da fonte. Então eu já vou ligar aqui esse cabo moleques da fonte neles. E tem também esse conector ARGB. Que é para controlar os efeitos das fãs ali da parte da frente. Eu vou ligar também aqui junto nessa controladora. Então aqui na parte de trás já está tudo instalado certinho. E eu só não fiz a organização dos cabos. Porque eu tenho outro gabinete da LikeTech. Que eu vou fazer vídeos. E vou usar alguns desses componentes. Só vou fechar aqui essa tampa da parte de trás. Agora eu vou ligar todos os cabos aqui na parte de trás do gabinete. Aqui tem um conector para mouse e teclado daquele modelo mais antigo. O meu mouse é com cabo USB. Então eu vou ligar aqui em qualquer conector USB. Esse é o do meu teclado. Esse é o do microfone. E esse é o da fita LED da minha mesa. Aqui tem um conector para ligar o cabo de rede de internet. Mas aqui nesse PC eu vou usar a internet por Wi-Fi. Eu vou usar a internet por essa antena. Então é só ligar esses dois conectores aqui da antena. Aqui nesses dois conectores da placa mãe. Aqui na placa mãe também tem os conectores de vídeo. Para quem estiver usando um processador com gráficos integrados. Aqui nesse PC eu estou usando uma placa de vídeo. Então eu vou ligar o cabo de vídeo do meu monitor. Aqui nesse conector da placa de vídeo. E aqui na placa mãe também tem um conector para fone. E o conector para microfone. Vou ligar também o cabo de energia aqui na fonte. E ligar esse botão porque senão o PC não vai funcionar. Ligar o cabo de energia da fonte na tomada. Aqui eu uso um filtro de linha. E ligar aqui o filtro de linha. E agora é só ligar o PC. Aqui já funcionou tudo certinho. Aqui já deu vídeo. Se você estiver montando um PC completamente novo. Que não tenha ainda instalado o Windows. Daí depois de ligar o PC aqui pela primeira vez. Ele já vai entrar automaticamente ali na BIOS. E daí tem que fazer as configurações ali na BIOS. E também instalar o Windows. E nesse card que vai aparecer agora. Aí na parte de cima. Eu vou deixar um vídeo mostrando como fazer a instalação do Windows passo a passo. E também como atualizar os drivers da placa mãe. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o PC depois de montado. Eu achei que ficou muito bonito o PC com esses componentes. Aqui esse cooler que é bem grande. Ele coube certinho aqui dentro do gabinete. Ele ficou aqui bem próximo do vidro. Mas não chegou a encostar. Para sincronizar os efeitos das fans aqui da parte da frente. Com o restante dos componentes aqui do PC. É só apertar e ficar segurando esse botão LED por 5 segundos. Daí já vai sincronizar com os outros componentes ali do PC. E as fans aqui da parte da frente. Já vão acompanhar os efeitos dos outros componentes. Eu só vou retirar esse vidro aqui da lateral. Para mostrar melhor os componentes ali na parte de dentro. Eu gostei porque o gabinete tem esse recorte aqui na parte da frente. O cabo já sai bem próximo ali dos conectores da placa de vídeo. E eu gostei também porque o PS e o cover desse gabinete tem um recorte que aparece ali na lateral da fonte. Aqui na parte de dentro do gabinete eu consegui instalar todos os componentes. Consegui instalar essa RTX 3060 Ti Aorus Elite. Que ela é bem grande. Aqui na parte de dentro do gabinete também os cabos ficaram bem organizados. Na parte aqui de refrigeração dos componentes tem essas três fans da frente. Puxando o ar para dentro do gabinete. O cooler do processador pega o ar que vem aqui dessas três fans da parte da frente e joga ali para a parte de trás. E essa fan da parte de trás joga o ar lá para fora. E tem também essas duas fans aqui da parte de cima jogando o ar para fora do gabinete. E a parte aqui de controlar os efeitos dos RGBs. Por aquela controladora da AIGO que eu instalei lá na parte de trás. Eu consigo controlar os efeitos de todos os componentes que estão ligados nela. Então aqui pelo controle remoto da controladora eu vou conseguir mudar os efeitos de todos esses componentes. Ela é uma controladora muito boa. Ela tem aqui vários efeitos. Tem várias opções aqui de efeitos para escolher. Tem efeitos com cores fixas. Tem efeitos que fica piscando também com uma única cor. Tem efeitos aqui que misturam duas cores. Tem efeitos que misturam mais cores. Então tem vários efeitos. Eu também liguei o cabo ARGB da controladora aqui na minha placa mãe. Então se eu apertar esse botão MBSYNC aqui do controle remoto. Eu vou conseguir controlar os efeitos de todos os componentes. Aqui pelo software de RGB da minha placa mãe. Aqui nesse software tem todos esses efeitos. Eu vou colocar alguns efeitos aqui para vocês verem. Esses efeitos agora são pelo software da placa mãe. Dá para controlar ali os efeitos de todos os componentes. Menos da placa de vídeo. A placa mãe aqui tem todos esses efeitos. E controla ali também os LEDs das memórias. Tem vários efeitos aqui coloridos. Tem também efeitos que ficam piscando em uma única cor. Ou piscando com várias cores aleatórias. Dá também para escolher uma cor para ficar fixa aqui no PC. Então são várias possibilidades aqui de escolha de efeitos. Eu liguei o cabo PWM da controladora no conector CPU fan da placa mãe. Então de acordo com a temperatura do processador vai aumentar ou diminuir a velocidade. Mas dá também para controlar a velocidade das fãs e do cooler do processador pela BIOS. Ou por algum software de controle de velocidade. Aqui na minha placa mãe tem esse software. Aqui por esse software eu consigo controlar aqui a velocidade também. Aqui a controladora está ligada no CPU fan. Então todas as fãs elas estão nessa velocidade. Mas dá para mim escolher aqui também outras velocidades. Vou colocar aqui na velocidade máxima. Já aumentou aqui a velocidade de todas as fãs. E já foi aqui para 2.064 RPM. Então dá para colocar aqui na velocidade máxima. Ou deixar na velocidade padrão. Para aumentar conforme a necessidade. Os fãs aqui já diminuíram a velocidade. Já ficaram silenciosos novamente. E voltou aqui para 1.008 RPM. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. E se puder. Se inscreva no canal. Valeu pessoal. E até o próximo vídeo.